Um acidente na tarde desse sábado, dia 25, na SC350, sentido Lebon Regis, deixou o motociclista ferido. De acordo com informações, o homem que conduzia uma motocicleta com placa MLK 4393 de caçador, seguia no sentido Lebon Regis caçador, quando devido a um solavanto na pista, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e acabou caindo. Ele sofreu uma fratura na perna esquerda e foi conduzido pelos bombeiros voluntários ao hospital mais cedo.